O Ministério da Saúde divulgou neste domingo a atualização dos números da pandemia do novo coronavírus no país. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 17.110 novos casos e 612 mortes. Com isso, o Brasil acumula 867.724 contaminações e 43.332 óbitos. De acordo com a pasta, 435.800 casos estão em acompanhamento e 3.981 mil óbitos em investigação. No mesmo dia, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, confirmou em redes sociais que testou positivo para a doença. Depois de quatro resultados negativos, hoje infelizmente testei positivo para a Covid-19 e para o coronavírus. A orientação do meu médico, já que eu não tenho nenhum sintoma, é ficar dentro de casa. Vou poder continuar a me reunir de forma online, através da internet, vou poder continuar a trabalhar, mas dentro de casa. A expectativa é que eu fique aqui pelos próximos 10 dias. Covas enfrenta uma batalha contra um câncer ao longo do trabalho à frente da Prefeitura, da capital brasileira mais atingida pela pandemia. O que cabe é garantir a circulação na cidade de São Paulo.